Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ser de ser, vai ser faca molada Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato Lembrando a todos que hoje é dia 17 de novembro de 2023 Celebramos a graça da vida, a graça do encontro Lembrando a todos e a todas que essa canção faca é fé cega, faca amolada É uma canção do ano de 1975 de Milton Nascimento É o BG de hoje, na verdade hoje não eu boto nem BG em nossa reflexão Mas aí resolvi colocar o BG, fui lá no ano de 1975 buscar essa canção Lembrando que eu soube, tá na rede social aí, alguns deputados Dito de direita brasileira foram até o Congresso Nacional Norte-Americano Estadunidense pedindo uma intervenção no Brasil É denunciando políticos, companheiros de Câmara, de Casa Legislativa Ligados ao Ramaz, que apoiam o Ramaz Depois daquela máxima, vamos defender, vamos colocar, né? As Forças Armadas como poder moderador Graças a Deus acho que aprenderam isso Descobriam que as Forças Armadas não é poder moderador Agora apelam para o Senado, né? Para parar o STF E aí eu questiono algumas questões Mas deixa, pelo menos é o Senado, é a casa eleita pelo povo Agora, vão até os Estados Unidos Estados Unidos, no feriado do 15 de novembro Feriado da República Pedir, é isso que eles estão pedindo Uma intervenção norte-americana no Brasil Gente, que loucura é essa? Será que você não é grande o suficiente, Brasil? Para resolver seus B.O.s? Bom, é a minha interrogação É a minha pergunta Eu não vou me estender Nem tentar entender isso aí Porque é o absurdo Você ter políticos brasileiros Indo em direção a outra casa Em um outro país Denunciar algo que não tem o que denunciar Eu falo que é absurdo Eu falo que é loucura Mas alguém vai dizer Não, não é isso Bom, então o que é, então? Deus nos abençoe Nunca vi coisa mais antipatriota do que isso Pedir que um outro país Venha intervir na democracia brasileira Isso é coisa de quem Fez alguma coisa errada na vida E não sabe o que fazer atualmente Vamos para o evangelho Que é melhor, né? Ontem a gente falou Vamos nós aí O evangelho de hoje Lucas capítulo 17 Versículos 26 ao 37 Essa semana Estamos meditando Estamos contemplando Dia 19 agora Dia da bandeira Também dia mundial do pobre Nós vamos celebrar O domingo O último domingo Do tempo litúrgico Depois vem aí O último domingo É penúltimo, desculpe Depois vamos dizer Ah, você ainda fala É o último É o dia de Cristo Rei Não, Cristo Rei É a grande É o ápice, né? Da liturgia É para fechar o ano litúrgico Mas aí Deixo aí Essa reflexão de hoje Primeiro Jesus continua O sermão escatológico E a gente Olha o sermão escatológico Lá de Mateus E observa bem Que Mateus Existe uma série de questionamentos Sobre a volta do Filho do Homem A vinda do Messias Mesma coisa aqui em Lucas Você observa bem Que Jesus fala Dos fins dos tempos Fala Que houve E haverá Em nossa realidade Pessoas que não estavam preparadas Para essa Para esse momento Então Jesus fala Olha Mesmo que algumas pessoas Duvidem O fim virá Um dos dogmas Da cristandade É creio No julgamento final Creio na restrição da carne Na restrição da carne Na vida eterna A gente crê Que a gente crê no juízo final A gente acredita Que haverá E quem é cristão Acredita nisso Para ser cristão É uma base da fé Acredita que virá um dia Que Jesus voltará E irá julgar Os vivos e os mortos Aí alguns falam Ah, mas os mortos Que já morreram Estão julgados Particularmente Não O julgamento Da parousia Da volta de Jesus É algo real É algo que nós cremos Que nós cristãos Assumimos como dogma Lá no concílio Lá nos meus concílios Da igreja E a gente quando entra Nesse contexto Jesus apresenta pra nós O cotidiano Ou seja Pessoas que estão Preocupadas em acumular Pessoas preocupadas Com a carreira Pessoas preocupadas Em obter vantagens Jesus fala Olha Não tem jeito Todos comiam e bebiam Compravam e vendiam Plantavam e construíam Mas no dia em que Lote saiu de Sodoma Deus mandou do céu Uma chuva de fogo Dando Entender aquilo Que nós aprendemos Lá na Idade Média E vamos aprendendo Durante a cristandade toda Que haverá Né Um momento Onde haverá Um julgamento de fogo Também lá em Apocalipse Fala né Que era cinderal Os quatro cantos da terra É da ideia Que a terra é quadrada Quando falar canto A terra é uma esfera E quando é esfera Não tem Essa é a leitura Né Da época Quatro cantos Norte, sul, leste, oeste Né Os pontos cardeais E a gente olha aí Claramente Ainda Pra nossa prática E a gente pergunta E eu pergunto Particularmente Pro meu coração aqui É Se eu estou preparado Pra ter um encontro Com Jesus Hoje A gente quando fala Em encontrar-se com Jesus Todo mundo quer se encontrar Com Jesus Entramos lá na teologia De Santo Anselmo Né Todo mundo quer A salvação Mas falar Você quer ser salvo agora Sair do mundo agora Ah Senhor Agora não Porque nós ainda Somos muito Apegados A realidade Do tempo Ainda somos Apegados A essa vida Passageira E aí Você pega Jesus dando o exemplo Tanto de Noé Noé Que recebeu a mensagem De Deus Que ele deveria Construir uma arca E essa arca Tinha que ter Não sei quantos metros Né Uma grande construção Né Que nós podemos ver Bem Delimitada No texto bíblico E dar o exemplo De Lote Ambos Homens Que tinham Fidelidade A Deus Mas a fidelidade Dele não se resumia A prestar culto A estar Nas celebrações Nas missas Rezar o texto Usar vertes caras Para presidir Liturgias Ou Tampouco Usar títulos Honoríficos Estava Estava No cotidiano O grande desafio Não é você Receber Títulos E glórias O grande desafio É manter A fidelidade No cotidiano Nessa nossa caminhada E eu falo isso Hoje De forma assim Fazendo uma Uma análise Da minha vida E eu falo Perdão Porque eu quero Entrar na minha vida Pessoal Analisando tudo Que eu já vivi Tudo que eu já vi Tudo que eu já Senti Dentro do contexto Eclesial E aí eu faço A memória Porque a gente Quando Escolhe eu Viver a fé Cristã A gente Quando escolhe eu Estar nesse ambiente A gente escolhe Na base Da Daquilo que a gente vê A gente precisa Da salvação Mas a salvação Não é conquistada Por ir à missa Somente Por ir ao culto Somente Por ler a bíblia Todo dia Por meditar Por meditar Um contexto De uma Igreja Seja era Sinodal Ou tradicional O que nós Devemos entender É que a fé Era assim Revela Na simplicidade E Jesus O dia O dia de fora Agradeço Agradeço Aos amigos Que estão Segurando Para mim O trabalho Estou em casa Hoje Cuidando da mamãe Mamãe ainda está Com a operação Ainda da Catarata Graças a Deus Está se recuperando Bem E Deus nos abençoe Para que possamos Ser fiéis Celebrando mais Um ano de vida Deus nos ajude E nos ajude A caminhar Na fidelidade Bom dia Eu sou Daniel Nonato Um ano de vida